Agora a Vila e de Neta também é Empório das Fibras e o resultado dessa união derrubada de preços. E eu vou começar gente com essa linha aqui de puffs. Olha que delícia! Esse puff de 159 por 119. É isso mesmo, só 119. Esse puff delicioso. Olha, tem todas as cores. Amei esse tom de azul. Tem roxo, tem vermelho, tem rosa, tem preto. De 159 por 119. Aí tem cadeira Eiffel também em todas as cores. Tem, olha, tem amarela, tem preta, tem vermelha, tem pink que é super difícil encontrar. Aqui tem a cadeira pink também nesse modelo. Tem peças de decoração a preços assim inacreditáveis. E tem mais um detalhe, olha, a Vila e de Neta, Empório das Fibras, está parcelando em até 10 vezes iguais. Olha só, essa mesa 1,40 com dois bancos de madeira mesmo, olha, só 10 parcelas de 140,80. Se você precisa só da mesa, 10 parcelas de 91,52. Olha só, tem também, olha, essas peças maravilhosas, olha, suqueira, que é uma delícia você colocar uma água aromatizada aqui, olha. De 2,5 litros, R$ 29,90. E de 5 litros, R$ 39,90. Agora, gente, dá um show aqui na Vila e de Neta, Empório das Fibras. Os arranjos, as flores, olha, que quando você toca tem a textura da folha natural. As rosas, inclusive, tem até espinho. Quando você toca até espeta, sabia? E olha que coisa mais linda, gente. Olha que show. Tem mais uma mesa aqui que eu quero mostrar pra você. De repente, você tem um espaço menor, tem essa mesa redonda, olha, que é perfeita pra um apartamento, pra um espaço menor, tá com preço inacreditável, em 10 vezes iguais também. Olha só, tem as cadeiras, aí você escolhe a cadeira. Tem vários modelos de cadeira, você escolhe pra compor. E essa redonda, ela tem o pé ao centro, aí você pode colocar até 4 cadeiras, pode... Dependendo da cadeira, dá pra colocar até mais, né? Enfim, Vila e de Neta, Empório das Fibras, com preços inacreditáveis. E olha, facilitando o pagamento pra você em até 10 vezes iguais. Em dois endereços, olha, eu tô gravando aqui na Governador, próximo a Dr. Paulo de Moraes. Super fácil, aqui no início da Rua Governador. Tem também, olha, aqui é Governador 2.161. Tem também na Benjamim, quase esquina com a Avenida São Paulo. Lá no Empório das Fibras, 2.503. Benjamim, número 2.503. Governador, número 2.161. Vale a pena você, olha, vira Vila e de Neta em Empório das Fibras, que você vai fazer um excelente negócio e tudo pronto e entrega, viu? Gostou, leva pra casa.